Música Música Espere, deixa eu parar aqui Espere Espere O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espere Ei Aquele cachorro na frente O que é que ele? Onde é que ele está indo cara? Oh Oh Mentira Nem cheguei perto mano Olha isso Olha isso Salve galera, sejam bem vindos para mais uma investigação Sou Felipe Lima, investigador paranormal Pessoal Vou estar soltando um vídeo para vocês E eu estou no local que vou começar a iniciar aqui uma investigação de dia Então Esse vídeo provavelmente eu já Acabei soltando esse vídeo de dia Confira no primeiro link da descrição Mas eu estou fazendo uma intro aqui no mesmo local Que para vocês conferirem Estou soltando um vídeo e repostando um vídeo que eu fiz a noite Que eu acabei dando uma carona aqui com o Christopher Damos uma carona com o rapaz E nisso esse rapaz Do nada aqui em escuridão A gente estava indo numa lenda E se deparamos no meio do escuro com um cara andando aqui Automaticamente ele deu com a mão Pediu carona Nisso ele entrou Conversou com a gente Parecia uma pessoa até normal Quando eu cheguei meio perto desse local aqui galera Do nada antes de eu parar o carro Quando eu reduzi o carro Ele desceu do carro E já saiu andando É no vídeo que eu vou estar soltando para vocês Vocês vão ver Que eu não pude nem gravar direito Nisso ele desceu E passou para cá e sumiu pessoal Nisso automaticamente Eu já peguei a câmera Peguei as lanternas Desci com o Christopher A gente entrou Entrou nessa mata Para procurar o rapaz né É E a gente se deparou no meio do caminho Lá as roupas dele A mesma roupa As mesmas roupas Que ele estava usando na carona O rapaz Tinha Não sei o que aconteceu A roupa dele estava no local Então confira o vídeo Eu vou estar soltando para vocês Beleza? Então Já deixa o like aí Se inscreva no canal Acione o sininho e notificações Para eu estar soltando o vídeo E o YouTube Notificar você E também meu WhatsApp Vai estar na tela Mas confira o vídeo galera É muito importante Que você vá no vídeo de dia Que eu voltei de dia aqui E Acabei soltando O vídeo de dia E Retornei De dia aqui então Hoje eu vou estar aqui Vou estar fazendo a investigação Mas vou estar soltando agora O vídeo da noite para vocês Beleza? Então fique com mais uma Investigação Paranormal Tem alguma coisa lá mano Nossa tem alguém no escuro Mas esse lugar aqui Tem alguma coisa lá Tem alguma coisa lá Tem alguma coisa lá Tem alguma coisa lá Abaixa 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 Não vou baixar tudo O cara acionou O cara acionou Ih galera Eu estou gravando mano Tô amigo Opa Que aconteceu? Tem uma carona aí Ué Que aconteceu amigo? Por um pneu do motor Eu andei 3 km Capaz? Aham Mas Você está sozinho? Sozinho Mas você vai para onde? Vai para frente aqui? Eu moro ali para frente Uns 3, 4 km É? Então Dá uma carona aí. Entre. Entre então. Pode entrar aí atrás. Senta. Opa. Tá bom, cara? Andando sozinho nesse lugar escuro, hein, mano? Aqui é bem brugoso mesmo, hein? Eu, hein? Vamos nessa. Falta muito, amigo? Ah, falta bastante. A gente grava pro YouTube. Não sei se você já ouviu falar. YouTube, a gente tem um canal. A gente sempre grava pra esses anteriores aí. Daí eles passaram um local novo pra gente e a gente tá indo. Acho que tamo perdido até. Quem sabe pode até ajudar a nós, né? É. Faz um tempinho já também que a gente tá andando, hein? Tô querendo ir ao... É na chácara do altar de alemão. Ele... Conhecido como Altair. Passou o endereço pra nós. Chamam ele de Branco Véio. Seu Altair Branco Véio. E aí nós estamos... Tamo indo. Já faz um tempo já que a gente tá andando, hein? Tempo mesmo. Tá fio. Para, 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 para. Para aí, velho. Oi. Oi. Para. Deixa eu só arrumar aqui. Só estacionar aqui, amigo. Ué. 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 Tá descendo por quê? Ué. O que que deu? Ué. Olha, ele tá do teu lado, meu filho. Ele vai lá, né, né, né. Ué. O que que é isso? O que que é isso, meu irmão? Uou, espere. Ei. Onde é que ele tá indo, cara? Onde que ele... O cachorro tá seguindo ele. Entrou no mato? Ué. Entrou no mato, parece. E agora, mano? Ô, vamos lá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara. Eu vou fechar o carro aqui, mano. Fechar o carro. Ô, louco. Olha isso. Mano, olha isso, galera. Ô, como é que pode isso, cara, ó. Nossa senhora, do nada, né? Mano, do céu, cara. Isso deve ser tarde, já, meu Deus do céu. Mano, nós nem chegamos na arena que nós queremos. Seguro aqui pra mim, a minha? Seguro. Só pra mim pôr essa GoPro, né? Ó, o céu tá chuviscando aqui, ó. Dá pra ver na lanchana aqui, ó. Tá, mano. Nossa, cara. Deixa eu pôr a cabeça aqui, meu GoPro. Onde está aqui no trino? Mano. Será que entrou no trino ou no mato, mano? Ó, tem uma entrada aqui, mano. Olha que neblina, mano. Será que foi ali que entrou? Eu não sei, mano. Vamos ver aqui. Opa, eu nem, eu não dei o tempo nem de perguntar o nome dele, cara. Cuidado não cair aí, mano. Ô, amigo. Ô, mano. Que breu que tá aqui, mano. Ô, mano. Olha isso, cara. Ô, não tem ninguém aqui não, mano. E essa neblina, mano, do nada. Olha que ele se arrumou, cara. Amigo. Nossa, cara, eu tô caindo, meu Deus do céu. Cara. Ô, mas... Ô, mas não era. Era a gente, mano. O que ele foi fazendo isso, mano? Ô, era a gente sim, mano. Você viu, cara? Será que ele pensou que nós íamos fazer alguma coisa? Ô, e será que a chácara... É. Mas não, né? Será que a chácara dele era aqui, mano? É, assustado. Galera, não tem nada aqui, mano. Ô, e o meu da neblina, mano? Olha isso. Caraca, mano. Esse cara aqui é neblina. Ó, começou a chover. Começou a agarrar, meu irmão. Ô, Christopher, que doideira esse lugar, mano. Olha, eu tô abaixando. Ô, Felipe. Olha. Ô, é mesmo, cara. Cara, eu nem pensei nessa... Deixa eu pôr a minha câmera na cabeça. Ô, eu não pensei nessa maldade. Nossa, mano. Tem alguém aí? Ô, amigo. Eu não perguntei o nome dele, cara. Cara, também não. E se nós ficar gritando, eu acho que é pior, né? Vai saber, né? Eu acho que é melhor nós seguir o nosso caminho e deixar esse cara aí. Ó, isso parece uma cabana, né? Aonde? A cabana aqui, ó. Assurdolezinha. Cara, e não tá com cara que veio alguém aí tão cedo, cara? Não, e o breu que é aqui. Olha, Felipe, ó. Tá dando B.O. na lanterna do Christopher, galera. Caramba. Tem uns negócios aqui, mano. Ô, 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 ô. Mentira, 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 mentira. Você não tá pensando em uma coisa que eu, né? Pô, vamos sair daqui, mano. Mentira. Ô, Felipe. Hã? Você não tá pensando em uma coisa que eu, né? Será que ele não veio trazer, mano? Na moral, mano, nós filmemos o espírito, cara. Nós filmemos o espírito. Mano, é essa... É a roupa do cara. Mano. É a camiseta. Na moral, mano. Mano. Nossa, velho, eu me arrepiei. Mano. Caraca, mano. Oxi, cadê a trilha? Mano, e agora? Mano do céu. Caraca, mano. Ô, minha lanterna tá dando loucura, mano. Ó. Essa aí é a trilha? Eu não sei. Por onde que vai? Ô, mano, e agora? Que troço louco. E agora, pia? Onde é que nós saímos? Não, acho que é por aqui mesmo. Quer ver? Ah, cadê a roupa? Hã? Cadê a roupa? Não sei. Como assim? Cadê a roupa? Ah, não, mano. Você tá de brincadeira, cara. Tava aqui essa roupa. Tava ali, ó. Tava ali? Chegue perto lá, mano. Tava ali, mano. Tava ali, ó. Ó, ó, ó. 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 Mano do céu. Ah, não. Olha isso, cara. Mano, não estamos sozinhos aqui, mano. Não estamos sozinhos aqui. Vamos vazar, Felipe. Ô, mas tava aqui a roupa, mano. Cadê a trilha também? Ô, mano. É aqui sim, mano, ó. É o caminho, cara. É o caminho que nós fizemos. Ó. Mano, vamos sair daqui, mano. Vamos vazar, mano. Vamos sair daqui, cara. Vamos ter que achar a trilha agora. Cara, e agora? Mano do céu, que troço doido. Passou? Vamos sair daqui, mano. Mano do céu. Meu Deus, mano. Ô, vamos vazar daqui logo, mano. O que que nós vimos, mano? Nossa, cara, que dor. Tá tranquila? Fedeu carniça, né? Fedeu carniça. Cara, vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Ó, barulho lá embaixo, mano. Vamos vazar, vamos vazar. Vai, meu Deus. Ô, mano. Será que demos carona, mano? Galera. Ó o meu carro, onde é que tá lá? Nossa, mano. Meu Deus. Vamos vazar, mano. Vamos vazar, mano. Vamos vazar. Vamos vazar. Mas tem que ir pra outro canto ainda. Eu acho que é certo pra nós vazar. Nem ir procurar aquela outra. Já deu muito ruim aqui, mano. Já deu muito ruim. E eu acho que nós vamos ficar meio distraço, né? Vamos embora. Galera, depois eu finalizo esse vídeo. Vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar. É estranho tudo isso aí, cara. Vou pôr a câmera na cabeça aqui. Vou pegar a chave aqui. Nossa, cara, que calor. Abre esses vidros, mano. Vamos vazar aqui, mano. Nossa, que calor. Descer e subir lá. Que troço louco, mano. Que troço louco. Olha. Nossa, mano. Eu achei que já tinha visto de tudo, mano. Mas isso aí é... Nossa, cara. Pegou no barranco. Não dá nada. Cadê o palantar não, né? Foi ali na frente, mano. Não, aqui o farol pega, mano. Bati ali, né? Tem cachorro ali. Nossa, você aqui estragou? Não, acho que não, mano. Vou abrir aqui pra ver. Não, tá de boa, mano. Vamos embora. Nossa, cara, que calor. Caraca, mano. Que troço louco, mano. Acho que não tá vendo nada, mano. Mano, que lugar sinistro ali, mano. Caraca, mano. Ah, não acredito, Christopher. Ah, não acredito, mano. Olha isso. Mano, eu não vou parar, mano. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou acelerar aqui, mano. Vamos vazar, mano. Muito barro aqui, mano. Cara, que troço louco, ó. Galera. Olha ali, cara. Que do... Mano, que louco isso, mano. Temos que, mano, descobrir o que tem nesse local aqui, mano. Alguma coisa rolou, mano. Fazer um spirit box, mano. Cara, vamos voltar, mano, no outro dia. Vamos, mano, hoje tá chegando muito. Vamos procurar ter uma outra lenda e fazer um spirit box. Galera, eu vou finalizar aqui lá na casa. Eu volto com vocês, sei lá. E a gente tem outra lenda pra ir ainda. Mas tem que saber o que que tá acontecendo aí, beleza? Falou, galera. Vamos nessa. Depois eu volto pra finalizar. Galera, só vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Já tô aqui em casa, de volta. Já é tarde. Graças a Deus deu tudo bem. Eu tava indo numa lenda com o Christopher. Acabamos abortando a missão. Desistimos de ir nesse local. Até nós já tava se batendo muito pra encontrar. E se deparamos com essa situação que aconteceu aí. Deu pra comprovar que é um espírito. Até então a gente achou que era um rapaz pedindo carona. Então eu vou tá retornando nessa lenda. Deixa nos comentários aí. Eu acho que eu vou tendo de dia pra gente tentar descobrir o que aconteceu. Alguma coisa ele quer falar pra gente. Então, cara, foi sinistro. Até então, do nada, a gente deu carona. O cara pediu carona. Tinha estragado o pneu. A história ainda a gente tem que tentar descobrir o que que aconteceu ali, galera. E de fato ele foi levar a gente num local, acho que talvez onde fizeram, mataram ele, né? Porque as roupas dele estavam no local. De repente sumiu do nada. Sumiu as roupas. E de repente a gente voltando. A gente encontrou ele no local. Retornando. E é isso aí. É só pra finalizar o vídeo pra vocês. Obrigado quem assistiu até o final. Deixe o comentário aí, beleza? Deixe like. Compartilhe esse vídeo pra geral. E você que não é inscrito, que ficou até o final aqui, se inscreva. Se você gostou do vídeo. Tem vários vídeos aí. E é isso aí, beleza? Então, obrigado. Um forte abraço. Fique com Deus. E aguardo os próximos vídeos. Fui. 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 Fui.